O meu ainda foi um pouco pior ainda nesse aspecto, porque o Exxon já estava lançado com vídeos dele funcionando. E tinham sido negociados só seis. Porque a gente passou pela pandemia, era para lançar em março de 2020. A pandemia chegou ao mesmo tempo. Para tudo. Meu pai faleceu em abril. Eu arrimo de família. Vai passando todo o processo de pandemia. Segurando a empresa com unhas e dentes, porque com aquela montoeira de lockdown, eu não quis baixar o salário dos funcionários, porque eu podia ter baixado a quantidade de horas deles para baixar o salário. E eu não quis fazer isso, porque tinha muita gente ali que também era arrimo de família. E se eu baixasse o salário, prejudicava, porque tem gente com filho e tal. Como é que você faz? E eu ali tirando e bancando. Beleza, vamos, 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 vamos. Chegou em julho. Na virada de junho para julho, eu lancei o Exxon. Isso ainda não tinha a legislação toda aprovada desse produto. A gente já está desenvolvendo essa legislação agora, certo? Certo. É, porque o Exxon, o que acontece? O Exxon, durante o processo de validação dele, foi entendido que ele servia também para a área da indústria. Porque ele, o Exxon, o SR, por exemplo, ele tem um suporte de força de quase 100 quilos. Então ele seria para usar na indústria, não. Tanto que seria o tamanho do usuário dele lá, né? 1,87m, um baita de um momão e o Exxon tira de letra. Então você tem produtos do Exxon escrito em teste em algumas pessoas e você fez o lançamento do produto que era para a indústria, que não precisava dessa legislação da Anvisa ainda. Até então não precisava da legislação da Anvisa para nenhum lado. Ah, para nenhum produto. Para nenhum lado. Aí o que aconteceu? Quando teve o cancelamento, no final do vídeo, e daí à medida que outros youtubers foram repercutindo aquilo, várias pessoas entraram em contato com a Anvisa. Ah, entendi. E reclamaram. Só que a Anvisa não tem legislação para exoesqueleto. E o Inmetro também não tem. E o Exxon passou por ensaios de Inmetro, mas não tinha nem no... Você não tinha como certificar ele. Nem no... Nem obrigatoriamente e nem... Tem um nome que eu acabei de dizer. Não tinha obrigatoriedade de passar. É, que tem obrigatoriedade. Ou compulsório. Não tinha nenhum dos dois. Deu? Então tá bom. Vamos. Só que foi feito todos os testes. Tanto que foi... Quando deu o cancelamento, a Camila pediu de novo o documento dos ensaios. Para ela deixar lá. Porque o pessoal foi para cima dos tubarões também. Também, eu lembro. Também foi para cima de todo mundo. Daí nisso, a Anvisa entrou em contato e falou, não, a gente vai ter que fazer de uma maneira que consiga, então, deixar isso certificado. Porque eu falei, ó, gente, eu não consigo fazer o registro com vocês. Vocês não têm nem nomenclatura para esse equipamento. Vocês não têm nada. Aí, eles enquadraram, conseguiram enquadrar como, então, um produto para a saúde. Que é essa certificação de agora. Que a gente está fazendo. Ótimo. A gente está, através de um escritório lá em Brasília, fazendo todo o processo de, então, também, estruturar uma nomenclatura para o Exxon. Porque se a gente for querer soltar esse equipamento para o SUS, a gente também não consegue. Não tem como. Mesmo que ele chegue ao preço um dia, pela quantidade, ele chegue ao preço de uma cadeira de rodas, a gente não consegue entregar. Porque não tem, também, código no SUS. Então, a gente, ao mesmo tempo que está fazendo o registro como um produto para a saúde, para a saúde, está também, solicitou que fosse aberta uma nomenclatura para que o exoesqueleto possa ter lá o seu código bonitinho e a gente consiga, depois, futuramente, soltar ele para o SUS. Porque nem a prótese de mão meio elétrica não tem nomenclatura no SUS. Não tem código. Ainda. Não tem ainda. A gente também está lutando para ter este código, porque o SUS só tem o código para a prótese mecânica. Não tem para a prótese meio elétrica. Então, tem coisas que a Saicor quer fazer que a Saicor não consegue também fazer. Consegue fazer, mas não consegue lançar. Não consegue lançar, isso. Porque a própria legislação interfere. E aí, aquela galera do cancelamento aproveitou a deixa... Vamos contar como é que começou esse cancelamento. Tem uma menina, né? Uma moça que fez... Na verdade, foram dois youtubers. Dois youtubers. Uma ex-funcionária que foi demitida de uma ação judicial. E ela mesmo fala, na gravação de voz dela, que aparece no vídeo, eles distorceram a voz, mas deu para reconhecer muito bem a voz. Ah, entendi. E, além de tudo, ela fala que ela não podia aparecer porque ela foi demitida de uma ação judicial. E a gente só tem uma ex-funcionária que foi demitida de uma ação judicial. Então, a gente matou quem que era. Facinho. A gente sabia quem que era. É bom porque essas coisas ficam muito claras. Então, essas três pessoas, sei lá quem são, resolveram... E mais uma ex-cliente que essa ex-cliente não fala mal, na verdade. Ela chora bastante porque ela queria ir para o casamento com o equipamento, mas eu não fiz errado de não liberar. É, não podia, né? Não tinha ainda a certificação, não podia mesmo. E se ele não foi por causa disso, não. Se ele foi o seguinte, a gente fabrica peça por peça, certo? E daí as engrenagens, elas têm que passar por uma sementação de 3 milímetros, que é uma têmpera. E quando vai em quantidade, porque a gente terceiriza isso, e às vezes alguma não fica com a têmpera muito boa. E a gente é obrigado, obviamente, a testar a segurança do equipamento. No teste de segurança, quebrou um dente da engrenagem. Então, eu na mesma hora falei, não vai liberar esse equipamento, troca essa engrenagem inteira. E ela queria que trocasse, que recondicionasse o dente para ela ir para o casamento com o equipamento. E daí ela devolvia o equipamento só para trocar a engrenagem. E você não pode. Não vou fazer isso. Não topou, é claro. Não vou topar. Infelizmente, a gente entende, né? Casamento, a gente sonha mesmo em fazer aquele casamento daquele jeito. Eu entendo. Mas não era casamento dela, era da prima dela. Não, sim, mas eu entendo a expectativa da lei no casamento e tal. A gente entende a ansiedade da pessoa. E respeita isso. Mas nem sempre você pode atender essa ansiedade, porque a gente tem que tomar mais conta com a parte técnica e de segurança mesmo, porque essa é a tua responsabilidade. Ele ficou pronto para o casamento. Ah, acabou que ficou. Não, ele ficou pronto para o casamento, só que daí o ensaio de segurança, porque ele tem que fazer. Não aprovou. Não aprovou. E aí eu... Dava para fazer aquele jeitinho brasileiro que a galera gosta? Até dava. Só que se aquele dente quebrasse com ela no equipamento e ela se acidentasse... Imagina o problema. Aí sim nós teríamos o problema. Porque de paraplégica ela ainda podia ficar tetraplégica. Claro, aí que a gente já tem um problema mesmo.